E aí meu povo, olha eu aqui de novo, marinhando na estrada, na novela da vida real, beleza gente, BR 116, BR 116, dia 30, 30 de julho, 2023, domingo, é, nós estamos aqui a aproximadamente 24 quilômetros, 23 quilômetros da cidade de Salgueiro, Pernambuco, e agora, gente, nós vamos pegar um trajeto diferente, porque a gente vai para Grato, Grato, perto de Juazeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, e tem o meu amigo José Antônio, é, o José Antônio aí de Salgueiro, morador aí de Salgueiro, que a gente se encontrou com ele esses dias aí, durante a viagem, né, a gente encontrou com ele aqui em Salgueiro, ele explicou o caminho que é mais fácil e que é melhor ir para lá, ao invés de ir lá por, é, como é que é o nome? é, pá, 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 plecho santo, em vez de ir por plecho santo, sair lá na frente, dá para sair aqui, ó, a gente diz, placa de centro, ó, essa plaquinha aqui mesmo, ó, centro, entrar à esquerda agora, vamos ver como é que funciona essa entrada de centro aqui, ó, agora nós vamos entrar aqui sentindo o centro, ó, gente, Não vem ninguém atrás Não vem ninguém na frente Não vai entrar direto Nós vamos entrar aqui Sentido certo E a divisa é ali Ali já é a divisa Pernambuco com Ceará Exatamente Nós vamos entrar pra cá Ele disse que é bom ir pra esse trecho aqui Diz que o primeiro trechinho aqui Não tá muito bom, mas depois tá melhor É, o primeiro trechinho é ruim Mas depois piora Mas agora Nós vamos aqui Sentido jardim Passar cedro Jardim, barbária E juazeiro Juazeiro do norte Então nós vamos pegar por esse trecho Aqui agora É uma estrada nova, nós nunca pegamos Aí a ferrovia Transnordestina Rodovia sem acostamento É, bem Bem estreitinha Uma rodovia estadual Essa é a PE-475 Uma rodovia estadual E agora nós vamos por ela Até cedo Jardim Por aí afora Voltar já ia entrar ali na divisa No Pernambuco com o Ceará E agora a gente tá Deixando pra Entrar na divisa mais pra frente Aqui nós estamos Particamente Margeando a divisa Com o Ceará O Ceará tá bem do lado aí Mais cem metros pra lá Já é o Ceará Do jeito aqui O GPS mostra É bem pertinho Do Ceará Aqui Agora nós vamos margeando Aqui o Ceará Nós vamos do Pernambuco Olhando pro Ceará É Pra lá É, o trechinho da estrada É estreito Mas Tá boa Tá bem pavimentada Por enquanto E mais pra frente A gente mostra Algumas coisas pra vocês Já tem um município aí embaixo Onde está aí Sei lá E a estradão aí gente Olha só a estradão Eita Nordeste Brasileiro Cada imagem linda Que nos proporciona Pra quem diz que é seco É no Nordeste Olha a água aí ó Tem água por tudo Essa é o Nordeste Brasileiro Cada imagem Bonito de ver Viajando no meio Da Caatinga Aqui que é a entrada Pra localidade Aqui Aí ó E o sóio Tem posto 24 novas Aqui na frente Será que já vai ser seta? Não sei Nós temos ainda A setenta e cinco quilômetros Até Barbária É Barbária 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 Isso É Pesado Olha aí Vamos subir no voo Terminou uma reta Tem outra Outra Entrada e saída de veículos Perigo Peligro É Tinha uma placa bem grande Perigo Fazenda Paus Branco É Em uma curva Saída de veículos Pesados Da fazenda É Também tem na curva No óculos O posto 24 horas Não estava aberto Agora? Não Tinha corrigência 24 horas Não estava aberto Nem agora Ah Vai ver que só abre As 24 horas Vai ver que só abre A gente 4 horas Eu que entendi Errado Tem uma localidade Aqui Já estou chegando Nesse lugar Não sei o que é Apagar Agora Aqui tem outro posto Ah Será que é aquele Que é 24 horas A placa era aquele Lá Que lá estava bem escuro Lá 24 horas Aqui é a entrada Na cidade Entrada com o município Estreito Sei lá A cidade É Aqui tem um lugar Caminhão É bem alto Vamos continuar Só que a vegetação Já está tomando conta Da estrada A gente vai Passou por cima do perfil Já está vindo Da cima da estrada Vamos ver depois dessa subida O que que tem Só falta semente zenecida É Provavelmente Lá tem várias casas Também É para a localidade É lá Também Nossa Isso aqui Isso aqui era uma vespa Ah tem mais um Mais gente aqui Mais residências Uma lombada Olha aí as vilas Aí ó Obedeça A sinalização É Hoje que é domingo Está O pessoal aproveitando Em casa Aproveitando A folga Várias casinhas Aí ó Esse aí botou uma pedra Bem na frente de casa É A tamanha das pedras Cara Quero que luzina O menino Eles querem que luzina E aqui para frente Tem mais casas Bastante velhinha Está cá É É mais É mais povoado Do que ainda Vim pela Pela 116 Que às vezes Você passa aqui Louco E diz aqui louco Não vê nada É Por enquanto Aqui está Está bastante Habitado Só aproveitando A sombra Tem bastante Higiene na casa A sogra Pelo jeito Tem festa Aqui tem festa Tem festa Jogo de chutebol Manela seca Estão brigando Já É canela seca É o time de Bárcia Jogando futebol Mostrando para a galera É isso aí Minha gente Calorão desse aí A galera Pegando esse calor Jogando futebol Beleza minha gente Mas depois a gente mostra Um pouquinho mais Dessas rodovias Para vocês Grande abraço E até o próximo capítulo Da novela da vida Reata